E aí, pessoal, bom dia aí todo mundo, todo mundo tranquilo, todo mundo dormiu bem. Deixa eu entregar aqui as folhas para vocês. Então, pessoal, hoje a aula a gente vai tratar dessa dicotomia mais ou menos clássica do comportamento que trata dessa questão de instinto versus aprendizagem. Acho que quase todo mundo já ouviu pelo menos uma pergunta ou outra do tipo, ah, isso é instintivo, ah, é aprendizado, o que é? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão e essa aula vai se estender, na verdade, é uma continuação da primeira aula depois do almoço. Então, vai ser um pouquinho, vou pesar um pouquinho mais para a primeira aula, vai ser mais densa, para depois do almoço, que é um período um pouquinho mais difícil, ficar mais fácil, tá? Tradicionalmente existe essa dicotomia com relação à maneira que a gente imagina que comportamentos se desenvolvam ou que eles existam, que seria o comportamento dito instintivo versus o comportamento aprendido. Então, o que eu queria fazer hoje nessa aula é mostrar para vocês que essa dicotomia, ela é falsa em grande parte, mas a gente também pode usá-la para entender melhor, ou pelo menos para usar essa terminologia, mas de uma forma mais informada, digamos, de uma forma mais coerente. Na verdade, quando a gente trata de comportamento, qualquer comportamento, por mais aparentemente mais restrito que ele seja, mais estereotipado, sempre tem uma influência do que a gente pode classificar como sendo o meio ambiente. Claro que o meio ambiente aí não há, ah, o meio ambiente é lá fora, as árvores, a luz, não é isso. O meio ambiente é o contexto, pode ser um contexto fisiológico, um contexto social, em que aquele comportamento se desenvolve. Então, todo comportamento, na verdade, é resultado dessa interação do genótipo com o meio ambiente, que a gente pode aqui também chamar de uma forma, digamos, desse genótipo ter um aprendizado. E a gente vai mexer um pouquinho com esses termos aí. Vamos primeiro olhar um pouquinho sobre esses comportamentos que todo mundo acredita que sejam realmente instintivos. Que tipos de comportamentos são esses? Acho que alguém aqui pode dar um exemplo assim. O que é um comportamento instintivo para vocês? O que vocês chamariam de comportamento instintivo? Reflexos. Dá um exemplo. Um reflexo qualquer seria o quê? Sucção do nanar. Sucção, quando o bebezinho nasce, ninguém ensina aquele comportamento para ele, ele já nasce sabendo fazer. Então, assim, essa é a maneira que a gente imagina que sejam esses comportamentos ditos instintivos. E tem muitos exemplos no mundo natural. Um exemplo que eu gosto muito, que vocês já devem ter ouvido falar, são os filhotes de alguns tipos de cuculídeos. Cuculídeos são aves da família cuculídea e que exibem uns comportamentos bastante particulares, interessantes. Então, quando o filhote, o cuculídeo, a espécie, ou algumas dessas espécies, elas são parasitas sociais. Ou seja, as fêmeas, elas não criam os próprios filhotes ou os machos e as fêmeas juntos não produzem um ninho, não cuidam dos filhotes. As fêmeas, elas procuram ninhos de outras aves, aí colocam, parasitam aquela ninhada, colocam seus próprios ovos naqueles ninhos de hospedeiros. E aí, o que acontece? O filhote do cuculídeo, ele normalmente eclode mais rapidamente, ele tem um processo de desenvolvimento mais rápido. Ele eclode antes dos filhotes do hospedeiro. E aí, isso não ocorre para todas as espécies, mas em algumas espécies, o filhote, assim que ele eclode, ele se movimenta no ninho. Quando ele encontra um ovo, um outro ovo qualquer, que obviamente vai ser o ovo do hospedeiro, aí ele se posiciona de costas para esse ovo e ele tem dois calombinhos interessantes nas costas dele, que serve exatamente para isso, para encaixar um ovinho ali. Aí, ele se encaixa ali e vai dando marcha ré no ninho, até chegar na beirada e ele empurra o ovo para fora. E aí, ele faz isso, subsequentemente, até não ter mais nada no ninho. Ele está agora sozinho, podendo curtir a vida sozinho ali, como o único filhote desse hospedeiro. E muitas vezes, chega a ser uma coisa absurda, que nós estamos vendo, então, um filhote, aqui é o ninho dele. Esse é o filhote do cocolídeo, que é um pouquinho grande, considerando os pais dele, os pais parasitados, que ficam histericamente tentando alimentar esse monstro. Então, nessa situação, nós temos exatamente isso que acontece, que é um comportamento de um filhote de cocolídeo. Ninguém ensinou aquilo para ele. A mamãe dele não deu aulinhas antes, olha, quando você eclodir, filhinho, faça aí A, B e C. Não, ele já nasce sabendo fazer exatamente aquilo que ele tem que fazer. Então, isso seria um exemplo, digamos, de comportamento dito instintivo. Outros exemplos interessantes nesse sentido seriam, por exemplo, fratricídio. Fratricídio é um nome que, por exemplo, em inglês é fratricide, é um nome mais que vem, o pessoal da Inglaterra ou da Europa usa mais esse termo, fratricide, enquanto que nos Estados Unidos eles usam mais ciblicide, que é irmão. Seria, digamos, o assassinato de um irmão. Isso ocorre em vários grupos de aves, garças, atobás, algumas corujas, gaviões, águias. Então, tem vários grupos animais essa questão do fratricídio. O que acontece com relação, por exemplo, a fratricídio em garças? Eclodem normalmente dois a três filhotes e eles eclodem sequencialmente. Então, o ovo eclode um dia, no dia seguinte ou no dia subsequente eclode o segundo, depois mais um dia eclode o terceiro. Então, eles naturalmente têm diferenças de tamanho, uma sincronia da eclosão causa essa diferenciação em tamanho. E o primeiro filhote passa a bater desesperadamente no segundo filhote e o segundo filhote passa a bicar e bater desesperadamente o terceiro filhote. Tipicamente, é o segundo que bate mais no terceiro e isso gera, então, fratricídio. O terceiro filhote ou morre, porque ele morre de inanição, porque ele apanha tanto que ele nem abre o bico mais para comer, ou então ele morre mesmo pelas feridas, né? Ou então ele salta do ninho e, se ele der sorte, ele cai num outro ninho mais abaixo, onde talvez ele seja o maior, né? Aí ele passa a bater nos outros. Então, essa questão aqui, fratricídio... Eu falei que nem todos os comportamentos iam ser bonitos, né? Então, o fratricídio ocorre também em atobás, dessa mesma forma, em atobás, geralmente são dois ovos, um filhote também ecoa diante do outro, portanto ele é maior, e ele bate no outro filhote até ou matá-lo ou excluí-lo do ninho. Nesse caso aqui, obviamente, em garças, o primeiro e o segundo filhote ficam com todo o alimento, se desenvolvem bem, e em atobás, o único filhote, o sênior, sobrevive e obtém todos os recursos dos pais. Então, nesse tipo de comportamento também aqui, que aprendizado houve, a gente poderia dizer? Que experiência prévia do ambiente? Os pais aqui não interferem em nada, não ensinam, nem falam, nem mostram, não obstruem o comportamento dos filhotes mais velhos que estão batendo no menor. Eles alimentam quem abriu o bico primeiro e maior. E esse comportamento, então, de agressão que leva ao fratricídio ou ciblicídio não é um comportamento aprendido, é um comportamento, entre aspas, novamente, dito instintivo. Vamos agora olhar um pouquinho esses outros comportamentos, então, nessa outra categoria que a gente podia chamar, então, de comportamentos supostamente aprendidos. Também existem muitos exemplos aqui. A gente sabe que se você der um alimento tóxico, por exemplo, para um anfíbio qualquer, um sapo, e o sapo passar mal depois, ele vai passar a evitar esse alimento. Então, ele aprende a associar, ele faz essa associação entre um alimento que ele comeu, que na hora podia parecer até ok, e uma sensação desagradável que veio depois. Aliás, nós também fazemos isso, não é? Eu me lembro uma vez que eu tomei umas caipirinhas de várias, maracujá, coco, não sei o quê, mas eu passei bem mal depois. E eu passei bastante tempo sem querer nem ver uma caipirinha. Daquelas, não é? Aquele tipo. Enfim, a gente sabe que muitos animais fazem essa associação entre um alimento e depois uma sensação ruim, uma oxidez qualquer, e eles passam, então, a evitar aquele alimento. Então, eles aprendem essa questão. Isso pode ser tão importante em alguns casos, que, por exemplo, ratos, se o rato come alguma coisa e ele passa mal, ele realmente passa a evitar aquele alimento de todas as formas. Tanto é que eles aprendem também olhando outros ratos. Então, se ele está ali e um outro rato come uma substância e aí morre ou passa mal, aquele primeiro rato ali evita aquele alimento também. Ou seja, ele aprende por tabela. Então, por isso que venenos de ratos têm uma ação mais longa, né? Só vem a ação depois. Porque, senão, toda a população de ratos vai evitar aquilo logo de cara. Porque, se um outro rato comeu e morreu, então, ele não vai comer. Então, aqui também é um outro exemplo de aprendizado, tá? Então, como que a gente pode interpretar, digamos, esses comportamentos de alguma forma para rejeitar, então, essa dicotomia e tentar entender que os comportamentos não podem ser, assim, tão claramente divididos em duas categorias claras? Se a gente fala, ah, aquele filhote de cuculídeo, então, aquele comportamento dito instintivo, mas será que não tem uma contribuição do ambiente aqui nesse caso? O que que aí no ambiente pode ter contribuído para o comportamento ocorrer? O ovo do outro. De que forma? O que que tem no ovo do outro que pode ter contribuído para o comportamento acontecer? Pode ser um obstáculo, pode ser... Ocupa espaço. Ocupa espaço. O indivíduo esbarra naquele negócio, né? E isso pode ser a coisa que desencadeia o comportamento. Aqui, o pessoal aqui da frente, vocês sabem, né? Que esse negocinho aqui não pode nem triscar, tá meio apertadinho. Então, a gente poderia considerar, então, que o ambiente contribui a alguma coisa, né? E o fratricídio, né? Também que eu chamei aqui, ah, poderia ser considerado instintivo. E o ambiente? O que que ele contribui, possivelmente, para desencadear o comportamento, então, de fratricídio? Pouco alimento. Ou seja, se nós estamos tendo uma crise ambiental qualquer lá no mundo das garças, os pais não estão conseguindo trazer muito alimento, possivelmente, isso contribuiria para um comportamento fratricida, né? Então, a gente, assim, a gente consegue imaginar que o ambiente pode ter uma contribuição, uma influência sobre o desencadear de certos comportamentos. E o sapo? Agora, vamos olhar para o outro lado, né? O sapo, esse comportamento, digamos, de aprendizado, de evitar um alimento que fez mal a ele, um alimento tóxico. O que que ali pode ser instintivo nesse sapo? O que que pode a gente botar na categoria? Não, mas tem um componente, agora, do genótipo. O que que seria esse... Que contribuição do genótipo poderia ser? Alguma questão fisiológica. Oi? Alguma coisa fisiológica que está ligada ao genótipo, né? Mas aí, sim, alguma coisa... Aí é uma contribuição ambiental também. Mas, assim, ligada estritamente ao genótipo do indivíduo, o que que é que conduziria ao aprendizado? Alguma coisa, então, no genótipo dele. E a gente pode ir até mais para trás nessa questão aí, para ver que o aprendizado depende... Depende do quê? O aprendizado depende do cérebro, tá? Que é, obviamente, um reflexo do genótipo também. Então, a gente vê que a gente pode interligar essas coisas. Então, se a gente for olhar essas questões aqui, vamos pensar nesse cocolídeo aqui. Quais são as possíveis contribuições, então, que o ambiente pode ter tido para desencadear um comportamento supostamente instintivo? Então, a gente pode até pensar, esticar um pouquinho mais as coisas aqui, imaginar o seguinte, esse filhote, ele se desenvolveu dentro de um ovo onde ele já estava exposto a um ambiente. E dentro desse ovo tinha uma gema. E a gema contém uma série de substâncias que são muito importantes. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco com as garças. Então, a gente pode considerar que a gema do ovo era um ambiente que pode ter contribuído para desencadear algum tipo de comportamento, eventualmente, algum tipo de alimento nessa gema. O próprio alimento no ninho vai ver que só desencadeia esse comportamento dele a partir da primeira alimentação que os adultos fizeram com esse filhote. Aí ele começou a procurar outros ovos no ninho. Contatos tácteis, como a gente mencionou aqui, ele esbarrou em outro ovo e tinha que ser uma substância lisa, talvez, um pouco curva para ele encaixar as costas dele. Vai ver que se ele esbarrasse num cubinho dentro do ninho, ele não ia ter essa resposta comportamental. E com relação, então, ao fratricídio, né? O que a gente pode imaginar aqui que seriam contribuições também desse tipo? E uma coisa que aqui já foi descoberto, que eu achei muito interessante, eu lembro até o ano em que saiu essa publicação. Foi em 1996 que o Hilbert Schwabel publicou um trabalho mostrando que a testosterona que existe dentro da gema dos ovos, ela é um fator crucial para modular o comportamento do indivíduo pós-eclosão. E ele mostrou, junto com um cara chamado Doug Mock, que em garças, o primeiro ovo tinha quase o dobro da quantidade de testosterona que o último ovo. Essa testosterona, então, já modificava o comportamento que iria ocorrer no filhote que tinha essa quantidade dobrada de testosterona. Esse filhote era um filhote mais agressivo. Então, aqui, essa contribuição do ambiente estava já sendo realizada, na verdade, pela fêmea, né, que estava fazendo, investindo essa quantidade de testosterona já bem maior nesse primeiro ovo. Oi, Caio. Isso, assim, o ambiente, assim, a pergunta, não sei se todo mundo ouviu a pergunta aqui, não, né? Ela perguntou se isso aqui estaria relacionado, então, com a quantidade de testosterona que ocorre, por exemplo, no ambiente uterino, né, com ratinhos. E, sim, a gente hoje em dia sabe que o ambiente uterino, inclusive, ele é super importante para desencadear mudanças comportamentais e outras características subsequentes até na vida adulta, tá? Então, a gente tem que considerar que o ambiente não é só o ambiente que o indivíduo está interagindo naquele momento, alguns dias, não. Esse ambiente, ele precede, até às vezes, a eclosão, quando é uma ave, precede o nascimento do indivíduo. Aquele é um ambiente também que existiu e que modificou uma série de questões fisiológicas naquele organismo. Bom, e o sapo aqui, essa questão da capacidade que o sapo tem, então, de fazer essa associação, né, de ligar um alimento tóxico e aprender a rejeitar esse alimento, é uma questão que está ligada ao cérebro. O indivíduo, para poder aprender, ele precisa de um mínimo de cérebro ali para fazer essas associações. Tá? Tá faltando cadeira? Pegue ali da sala ao lado. Bom. Então, como definir, então, essas duas classes, né, de comportamento? Sem a gente cair nessa tentação da base genética como sendo a explicação para tudo. Hoje em dia, a gente sabe, inclusive, que a epigenética é um fator fundamental que está modificando toda essa visão sobre genética. Vocês vão, vocês têm a oportunidade, hoje em dia, de aprender uma genética totalmente diferente de quando eu era aluna, que é uma, assim, o que eles estão descobrindo hoje é absolutamente fantástico. E é claro que recai também sobre essa área ligada ao comportamento. Se a gente quiser, então, vamos ter uma definição básica inicial, pelo menos, já que a gente está falando, ah, comportamentos instintivos, eu primeiro vou dar para vocês o que seria uma definição clássica disso e depois mostrar para vocês para onde nós estamos caminhando com essas definições. Então, uma definição clássica aqui de comportamento instintivo seria uma ação, né, um comportamento qualquer que é executado de maneira funcional. Essa parte aqui é super importante. Maneira funcional. Não existe uma primeira maneirinha, tentativa e depois com acertos e erros esse comportamento vai sendo finalizado. Não. Primeira vez que o comportamento acontece, ele já acontece fechadinho, certinho. Então, é a maneira funcional na primeira vez que um animal de uma certa idade, isso também é super importante. Se não for naquele periodozinho ali, às vezes o comportamento não é desencadeado dessa forma funcional. Então, da primeira vez, na certa idade, que esse indivíduo, então, experimenta os indicadores ambientais corretos. Então, mesmo nessa definição mais clássica de um comportamento instintivo, a gente vê que precisa ter uma contribuição ambiental, que tem alguma coisa no ambiente que vai desencadear, então, esse comportamento. Novamente, pessoal, se eu estiver indo muito rápido, que é uma coisa que eu faço e tenho, vocês podem falar, Ei, professora, por favor, mais devagar, tá? Então, nós temos vários exemplos, como eu falei, de comportamentos ditos instintivos e depois eu dar esses exemplos, eu quero mostrar para vocês como que a gente pode separar isso de uma forma um pouquinho diferente. Então, os filhotes de cuculídeos que eu já exemplifiquei, um filhote de saco, logo após a metamorfose, por exemplo, ele se alimentava de uma certa maneira. Quando ele passa pela metamorfose, ele passa, então, a dar o bote nas presas, né? Absolutamente de uma forma correta, não tem ninguém ali para ensinar. Outro exemplo de comportamentos ditos instintivos. Voltando à questão dos cuculídeos, os cuculídeos são muito bons para isso, porque como os filhotes se desenvolvem na ausência dos pais, e mesmo na ausência de uma população de outras aves da mesma espécie que eles, eles são exemplos maravilhosos de coisas que acontecem aparentemente sem grandes explicações. Mas a fêmea, por exemplo, de um cuculídeo, ela assume a posição de copla a primeira vez que ela escuta o canto de um macho da espécie dela. Ela nunca viu um macho da espécie dela, afinal, de quanto ela é criada por adultos de uma outra espécie. Inclusive, o macho também, cuculídeo, ele sabe cantar o canto da espécie dele também, sem nunca nem ter ouvido o canto da própria espécie. Então, são exemplos desses comportamentos supostamente instintivos. Quer ver um exemplo bem interessante? Se vocês forem num zoológico, vocês podem experimentar isso daí, e é bem interessante. Eu não sei se acontece com outras espécies, mas vocês podem experimentar com cisne, com alguma outra vez. Mas aconselho botar um capacetezinho, talvez, para ajudar. Mas, por exemplo, se você pega, tem um ganso que está em cima de um bando de ovos, ali, incubando os ovos. Se você pega um ovo de baixo, e muitas vezes não sai, realmente não sai. Você puxa aquele ovo a uma distância, sei lá, de uns 50 centímetros. Geralmente, é a fêmea. O que a fêmea faz? Ela rola esse ovo de volta para debaixo dela. Eles vão fazer o movimento, vão rolar. Mas, se você experimentar retirar esse ovo na metade do caminho, ela vai continuar com esse movimento num ovo invisível. Então, assim, isso é uma outra coisa interessante que observadores, pesquisadores descobriram. É o seguinte, que comportamentos não são necessariamente ligados a um raciocínio dinâmico, a um, sei lá, um pensamento dinâmico controlando aquele comportamento. Uma vez desencadeado, o comportamento é como se ele fosse segmentado. Ele finaliza. Outra coisa também, pesquisadores descobriram que filhotes de gaivota, filhotes recém-eclodidos, bem pequenininhos, eles, para fazer com que os adultos abram o bico e depositem a comida dentro do bico deles, eles têm um pontinho vermelho, os adultos, na ponta do bico, e os filhotes, entre aspas, instintivamente, procuram aquele pontinho e bicam aquele ponto. E aí o adulto abre o bico e joga a comida. Então, assim, ninguém ensinou esses filhotinhos onde é que estava esse pontinho vermelho e que eles tinham que bicar aquele ponto vermelho. Assim como os pais também não sabem que eles vão abrir o bico e largar o alimento ali dentro, uma vez os filhotes encostam o bico naquele ponto vermelho. Então, não tem uma troca de, olha, está na hora, eu vou bater aqui, você, por favor, abra o bico, nós estamos nos entendendo. Não, é segmentado e sequencial. Esses tipos de comportamentos que a gente está chamando aqui de instintivos, eles só ocorrem, modificações nele só ocorrem através da seleção natural. Então, são comportamentos que estão fechadinhos ali, podem nem ser adaptativos naquele atual momento, mas foram adaptativos em algum momento do passado. Portanto, foram selecionados. e eles só se modificam mediante pressão seletiva que vai ocorrer através dos tempos. Então, através da seleção natural, através de muitas gerações de uma pressão seletiva qualquer direcionada. Só então a gente pode esperar que aqueles comportamentos se modifiquem, seja porque estavam sendo prejudiciais ou porque estavam aumentando o sucesso produtivo dos indivíduos. Já comportamentos aprendidos, esses sim, a gente tem uma expectativa diferente. Esses comportamentos, eles podem sim ser modificados e são aperfeiçoados, são modificados de uma forma adaptativa, eles melhoram com o aprendizado, realmente, ao longo da vida de um único indivíduo. Então, o indivíduo tem aqui uma experiência, ele executa um comportamento que ainda é aberto, ele é maleável, esse comportamento não foi tão bem sucedido, alguma coisa assim, o indivíduo pode incorporar modificações nesse comportamento que vão melhorar a situação dele. Então, isso é uma diferença crucial entre essas duas categorias de comportamentos. Instintivos, o indivíduo pode bater com a cabeça na parede, quantas vezes for, ele não vai ter a capacidade de modificar aquilo, ele vai continuar repetindo aquilo, por pior que seja. Você pode treinar o ganso ali, quantas vezes você quiser, você tira o ovo, ele vai continuar fazendo aquilo. Você pode fazer isso 500 vezes e vai continuar fazendo aquilo. Hoje em dia, é essa a interpretação que a gente tem, de que um comportamento, mesmo que a gente ache que ele é totalmente fechado e tudo, alguma contribuição ambiental teve, até no desenvolvimento do indivíduo. E isso, de repente, também explica muito essa questão do porquê que comportamentos instintivos, mesmo quando eles não são como adequados pelos donos dos animais, a gente não consegue distinguir. Muito difícil distinguir. Não consegue modificar. Isso. Assim, seguir, então. Tem algumas coisas, não sei quantos de vocês, quem tem gatos e cachorros em casa, sabe que eles têm comportamentos muito diferentes. Às vezes, as pessoas falam, não, mas eu criei esse gatinho que nem eu criei um cachorro. No meu colo, fazendo... O gato é o gato, o cachorro é o cachorro. Os comportamentos que o gato tem são, obviamente, diferentes. A gente está falando, claro, de espécies diferentes. Mas você pode, por exemplo, querer treinar um gato aí buscar um negocinho. Vou treinar o meu gato a buscar a bolinha. Vou jogar a bolinha. Boa sorte. Tem gatos excepcionais. Não vou falar mal de todos os gatos, mas não vai ser fácil. Então, esses exemplos aqui, então, comportamento aprendido aqui, que a gente deu o exemplo do saco. Ele pode ter, realmente, a sua dieta modificada através de ter um apetite educado por experiências boas e ruins. Ele vai fazendo essas associações e ele vai modificar. Se ele comer uma joaninha que não prestava, logo no começo, uma joaninha tóxica, bem ruim, passou mal, ele vai evitar as joaninhas. Então, ele tem essa capacidade de aprendizado. Outro exemplo muito bom aqui, e é rapidíssimo o aprendizado. Quem quer fazer experimentos, por exemplo, com beija-flor, é um bicho que aprende numa rapidez incrível. Você pendurar uma garrafinha vermelha lá fora, que todo mundo fala que o beija-flor prefere flores vermelhas, com água, com açúcar, e a outra amarela só com água. Tudo bem, dali a pouco, todos os beija-flores vão estar na vermelhinha. Se você modificar e botar na amarelinha agora, a água com açúcar, em meia hora eles estão todos na amarelinha. Então, a capacidade, novamente, de aprendizado e muito dinâmica. Eles já mostraram que é... Assim, eles fazem a tentativa e erro ali. Eles experimentam a amarelinha. Ah, não tem nada e não volta. Mas, de vez em quando, eles dão uma experimentada. Então, assim, eles têm essa capacidade muito dinâmica, com várias cores, vários formatos de flor. Oi? Tem uma associação, sim, beija-flores são tidos, tendo essa associação. Então, tem uma ali, tem uma coevolução entre as plantas, as flores e os beija-flores. Então, você vai ver que em algumas regiões, as flores vermelhas são tipicamente polinizadas por beija-flores. Então, tem síndromes de polinização nesse caso. Então, mas as aves, beija-flores em particular, mesmo tendo essa associação bastante fechada, experimentam o suficiente, a capacidade de aprendizado é tal que podem modificar essa preferência, digamos que inata, quase inata. Sim. A atribuição dele, a atribuição dele, a atribuição dele é relacionada com a... Sim, sim. Inclusive, com o... Eu não sei se todo mundo ouviu a pergunta delas, a distribuição dos beija-flores está relacionada com a distribuição dos tipos de flores, é isso? Não só com relação à cor, mas com relação à morfologia floral também. Então, mas essas aves em particular e muitas outras, inclusive insetos também, não perdem a capacidade de aprendizado nesse sentido. Se você modificar o ambiente, muitas vezes, se modifica essa preferência, às vezes de uma forma até um pouco desastrosa, o indivíduo aprende que aquela outra flor talvez tenha mais nétera, etc., mas ele não tem o bico adequado para isso. Mas ele vai lá e tenta de qualquer maneira, ou ele perfura a flor. Então, tem a capacidade de... é mantida. Bom, o Alcock, se vocês pegarem para fazer essa leitura sobre essa questão do aprendizado versus comportamentos ditos mais instintivos, ele propõe uma alternativa a essa dicotomia. Ele não é o único, né? Nós temos outras propostas vigentes sobre como classificar esses comportamentos. Mas eu gosto da dele porque eu acho que é um pouco mais simplificada e ele explica direitinho. Então, a alternativa dele, e eu vou falar um pouquinho sobre as três categorias que ele propõe, ele propõe três categorias diferentes para se classificar comportamentos. E aí é uma coisa um pouco didática, porque existem exemplos de comportamentos que você poderia encaixar numa categoria ou outra. Então, não é uma coisa tão fechada. Mas ele propõe, primeiro, uma primeira categoria que ele chama de programa restrito de desenvolvimento. A segunda categoria, programa semi-restrito de desenvolvimento. E a terceira categoria, ele chama de programa flexível de desenvolvimento. Então, seriam três categorias que abarcariam desde os comportamentos, obviamente, mais restritos, mais para o lado do instintivo, até comportamentos se encaixariam no outro lado desse espectro, que seriam comportamentos mais flexíveis. Vamos falar, então, do primeiro, primeira categoria. Programa restrito de comportamento. Quais tipos de comportamentos, então, caem dentro dessa categoria? Então, aqui são comportamentos que, mesmo precisando de algum estímulo ambiental, aqui ele mostra que mesmo esses comportamentos, nesse lado do espectro, precisam de um mínimo de estímulo ambiental ou sensorial, mas são mínimos, né? Então, é uma coisinha ambiental que precisa acontecer. E são comportamentos, então, que, nesse momento, quando eles se desenvolvem, eles são altamente canalizados, ou seja, são comportamentos naquela categoria que eu mostrei primeiro. Ah, são esses que a gente considera os instintivos mais clássicos. Sim, são comportamentos canalizados, praticamente inflexíveis. Uma vez estabelecidos, não conseguem mais ser mudados. Tentam ensinar alguma coisa diferente, não vai funcionar. Então, seria esse extremo aqui. Aqui nós temos... Ah, o comportamento das matricímosas de cadernismo das matricímosas de suína, por exemplo. Muitas vezes elas vivem todo o repertório comportamental de montar, tentar montar um ninho numa gaiola, totalmente estéreo, sem nenhum substrato, e elas ficam ali tentando revirar, revirar, pelo estímulo ambiental, fisiológico. Muitos comportamentos caem aqui, né? São comportamentos que, como vocês vão ver com os exemplos que eu vou dar, são comportamentos muitas vezes estritamente necessários à sobrevivência ou à reprodução, que são os dois critérios mais importantes. Então, o animal precisa daquele comportamento sem ter tido muita educação, né? Para mudar aquele negócio. Sem estímulos muito específicos. A gente tem muitos exemplos aqui, além desses que eu já falei aí, né? Dos cocolídeos, do fratricídeo, etc. Eu vou dar mais alguns exemplos aqui. Então, essa cobrinha aqui, a Tamnoffis, que em inglês chama-se Gartersnake, elas têm uma presa preferencial, que são lesmas, né? Então, estudos mostraram, por exemplo, que um filhote dessa cobra aqui, a primeira vez que você apresenta para esse filhote uma lesma, essa cobra dá o bote. Pá! Nunca viu uma lesma na vida. Se você der uma outra, um outro bicho qualquer, meio que ignora, mas uma lesma, o filhote que nunca encontrou uma lesma antes e nem nenhuma convivência com outros indivíduos adultos da mesma espécie, o filhote vai dar o bote em cima da lesma. Aliás, se você apresentar um algodão que foi esfregado na lesma, também dá o bote. Então, aparentemente, é olfatório o estímulo. Pá! Apareceu o estímulo correto. O cheiro da lesma, o bicho dá o bote. Não precisou de aprender nada. Então, seria um exemplo desse programa restrito, de desenvolvimento. Então, tem dois grandes nomes de pesquisadores que são muito conhecidos, associados a esse tipo de comportamento, na época, chamado de instintivo, que eu estou agora chamando de restrito. Quem são essas duas pessoas? Dois pesquisadores. Alguém falou aqui, na vez passada, mencionaram ele. Muito conhecido. Se alguém quiser dar uma olhada, o Conrad e o Tim Bergen. As quatro perguntas de Tim Bergen, tem esse carinha aqui, o Conrad Lawrence. Vocês, cada vez que verem, se vocês botarem no Google, o Lawrence, ele vai sempre aparecer com uns gansos. Eles são os pais, digamos, da etologia. Eles são os pais dessa categoria de comportamentos instintivos, porque eles mostraram e falaram muito sobre esses tipos de comportamentos. eles, inclusive, eu vou apresentar para vocês, não é uma terminologia, hoje em dia, mais usual, digamos, já está um pouco ultrapassada, mas eu vou apresentar para vocês a contribuição que eles fizeram na época dos estudos que eles desenvolveram, que foi uma terminologia e um conceito, digamos, que é chamado de padrão de ação fixa, que botou o nome de PAP, em inglês é PAP. Mas é uma linguagem muito etológica esse padrão de ação fixa, que chamam. É um comportamento que ocorre, então, aqui, a definição é muito parecida com a definição de comportamentos instintivos. É um comportamento que acontece numa certa época de vida e que dificilmente se modifica. Então, esse padrão de ação fixa é simplesmente a execução desses comportamentos que estão naquele lado do espectro, muito fechadinhos, sem flexibilidade. O padrão de ação fixa, então, nesse exemplo que eu dei da cobra, por exemplo, o padrão de ação fixa é o próprio comportamento desencadeado. Então, o comportamento é uma coisa física, é a execução de um movimento, no caso. O padrão de ação fixa, no caso da cobra, é dar o bote. É PAP! Pegou o bicho. Então, esse padrão de ação fixa, que é o bote, ele ocorre em resposta a duas possibilidades. E aqui foi onde eles começaram a usar essa terminologia, que hoje em dia não está mais em tanto uso, mas que eu acho interessante da gente explorar um pouco. Eles mostraram o seguinte, que essa execução de um comportamento, padrão de ação fixa, ele pode ser relacionado a apresentação de um sinal de estímulo e esse sinal de estímulo pode ser um estímulo sensorial vindo de um objeto ou de um animal. Então, no caso aqui, esse sinal estímulo da cobra foi um estímulo sensorial olfativo, no caso. Então, a apresentação desse estímulo sensorial olfativo resultou nesse padrão de ação fixa, que é o bote. E eles botaram uma outra categoria aqui de, digamos, coisas que poderiam gerar esse padrão de ação fixa que eles chamaram de releaser. Eu não sei qual é a palavra em português para botar aqui, eu resolvi não traduzir. O que que quer dizer release? Soltar, liberar, eu podia botar, sei lá, liberador, mas ficava esquisito, né? Então, eu botei o releaser mesmo, deixei o releaser. O releaser, na verdade, é um sinal estímulo. Só que é um sinal estímulo que é usado pelo membro de uma espécie para ativar uma resposta social. Ele pode ser, ou, entre aspas, conscientemente efetivado, né? Num momento qualquer, esse releaser, ou ele pode ser uma coisa espontânea ou, digamos, não intencional. sim, poderia ser considerado um releaser aqui e outras categorias também, né? Dependendo. Tem uma questão do olfato também, tá falando de mamar, né? Por exemplo, se você pega um neném, todo mundo sabe que já, quem não pegou um neném na vida antes, né? Mas se você fizer assim na bochecha dele, ele vira a cabeça, né? É um releaser, tá? Eu posso soltar um releaser aqui agora e ver uma resposta de vocês. tá esperto esse cara aqui. Vamos ver você pra primeira fileira. É, um releaser, por exemplo, é um bocejo, né? É um releaser que tem uma resposta de outros indivíduos. Aliás, não é nem intraspecífico. Só de eu falar de bocejo, vou botar um bocejo. Se você ver o cachorro bocejar, você às vezes boceja, tá? Então, vocês verem que tipo de estímulo que vem dessa forma, como é interessante isso e vai, então, resultar num comportamento subsequente. Então, a gente pode, assim, de uma forma mais didática, né? Visual, ver o seguinte, sinal, estímulo e releaser são, na verdade, duas categorias que tem uma sobreposição às vezes muito grande. É difícil de você realmente saber o que que... Isso é uma das críticas que foi feita subsequentemente. O que que exatamente é um sinal de estímulo? Porque, na verdade, o releaser é um sinal de estímulo. Só que, muitas vezes, esse releaser, ele tá imbricado, digamos, ele tá dentro de um contexto mais social. Então, se a gente quiser visualizar qual é a diferença de sinal de estímulo com o releaser, é porque o releaser tá mais num contexto social. Muitas vezes, envolvido em corte, em outras questões de associação, de relação entre indivíduos. enquanto que o sinal de estímulo pode ser um objeto inanimado, inclusive. A gente tem aqui exatamente isso, né? Sinal de estímulo, aqui, visualização, aranha aparece, padrão de ação fixa, o bicho olha, abre a boca, pá, dá o bote. Ok? Vou mostrar pra vocês como que isso aqui pode funcionar de uma maneira sequencial, um exemplo de corte. Então, aqui eu vou mostrar uma sequência de padrões de ação fixa na corte de acasalamento desse peixinho. É o... não sei o que, gato, como é o nome desse bicho, o nome comum dele? Não é papagato, não, é... tem um nome estranho assim, me lembro agora. É o Gasterosteus aculeatus. Então, tem uma série aqui de padrões de ação fixa e sinais e estímulos que vão se seguindo uns aos outros. Então, começa, por exemplo, o macho vê uma fêmea. Esse aqui é o macho, com uma listinha vermelha na barriga. Oi? Não tem um nome. Não, mas isso é muito comum, é assim, esse tipo de, né, dança de corte, tudo é bastante comum. Aqui ele já tem uma sequência já mais estudada, então, eles já puderam ver direitinho como é que funciona. Mas, então, o macho primeiro ele vê a fêmea, aí ele inicia uma dancinha de zigue-zague. essa dança de zigue-zague, você podia até falar, não, mas a fêmea também já é um início, tá? Pode ser? Mas vamos começar com a dança dele. Essa dança é o sinal estímulo aqui no caso. A fêmea, então, ela vai ver o macho fazendo essa dança, que é um sinal estímulo, e ela vai ter uma resposta comportamental que se segue, estereotipada também. Ela vai olhar o macho, aquela dancinha, e ela vai apresentar uma barriga inchada. Ela vira o corpo e apresenta a barriga dela, que está cheia de ovos, no caso. Essa barriga inchada em si só já vai ser um sinal estímulo e vai, então, resultar num padrão de ação fixa agora para o macho. Então, ele pegou, ele viu a barriga da fêmea inchada, o que ele faz? Ele vai conduzir a fêmea, ele vai mostrando para a fêmea o caminho, a um ninho que ele já tinha construído. Então, ele vai lá, chega lá no ninho e ele aponta, ele fica virado para baixo, apontando o nariz para o ninho. Uma vez feito isso, a fêmea vai entrar dentro do ninho, o macho vai cutucar a fêmea. Então, aqui nós temos um padrão de ação fixa também, o macho começa a cutucar a fêmea e isso é o estímulo para que ela, então, faça a sua postura de ovos. Então, se você retirar qualquer um desses passos aqui nessa sequência, o negócio de gringola, e tem começado o começo de novo. Eu sempre lembro de uma vez, eu estava na... Foi em Milheus? Sei lá. Eu estava vendo aquelas igrejas antigas, passeando, e tinha uns garotinhos que ficavam lá falando a história daquela igreja. Então, ele conta a história desde 1600 e tanto, não sei se vocês já foram em monumentos históricos onde tem essas crianças que memorizaram tudo, mas eu fiz um aprendizado muito interessante. Se você interromper o garoto ali com uma pergunta, professores também talvez funcione assim. Se você interromper ali o garoto com uma pergunta, você está lascado, porque ele vai ter que começar tudo de novo. Ele não segue a sequência. Aliás, quando você dá um número de telefone também, não tem um negócio desse, ou então, uma língua versus a outra, você também empaca ali no meio. Então, isso aqui é parecido nesse sentido, só para a gente fazer uma analogiazinha do que é que está acontecendo. dependendo de um padrão de ação do macho da pele, é um nível central, mas a gente não pode... Isso, uma coisa vai se encadeando na outra e constrói um repertório onde uma coisa que é um padrão de ação fixa do ponto de vista do macho, é o ilícer para o próximo padrão de ação fixa e assim por diante. O ilícer é uma coisa mais num contexto social, então, é um sinal estímulo, só que é dentro de um contexto social. É um sinal estímulo, na verdade, só que num contexto social. Se em vez desse macho com a barriga vermelha eu apresentasse para a fêmea aqui uma fita vermelha, eu não sei, estou chutando, porque eu não fiz esse experimento, mas possivelmente a fêmea ia mostrar a barriga dela. Aí, nesse caso, a gente fala, não, mas então é só um sinal estímulo, que é um objeto inanimado, digamos. Bom, esse padrão de ação fixa em alguns casos pode ser uma coisa extremamente simples, é um comportamento bem segmentado, bem simples, mas ele pode ser também um comportamento muito complexo. E ele pode ser um comportamento complexo enquanto que esse sinal estímulo ou ilícer foi uma coisa extremamente simples. Às vezes, você vê, aquele macho ali está fazendo um comportamento zigue-zague, mostrando a lista vermelha, fazendo isso, fazendo aquilo. Se você for tirando esses componentes todos, é capaz que você consiga reduzir aquele sinal estímulo ali, ou aquele ilícer, a um único componente que realmente era importante para induzir aquele comportamento tão complexo. Isso é uma das coisas que o pessoal que trabalha com comportamento gosta de fazer, é de ver exatamente qual é aquela coisinha que libera o comportamento às vezes muito complexo. Exemplo disso aqui, muitas espécies de aves, o macho pode ser induzido a cópula para um início muito simples, que é apenas a cauda da fêmea na posição correta, num certo ângulo. Então, pesquisadores demonstraram que se você pegar só a cauda, pega uma cauda de fêmea taxidermizada e você espetar isso numa massinha e você botar num certo ângulo, o macho vai lá tentar copular com aquele, aquela massinha ali com a cauda, só porque a cauda está naquele ângulo. Então, o início nesse caso aqui, para um comportamento às vezes até de corte ou de início de cópula, foi um ângulo de umas penas. Então, a gente pode ter muitos exemplos assim. Olha aqui outro, o início é com padrão de ação fixa que também já foi testado. Muitas dessas coisas foram testadas, inclusive, por esses pesquisadores mais clássicos, antigos, mas que até hoje são bons exemplos desse tipo de coisa. Nós temos aqui um macho taxidermizado de sabiá, ele está inteirinho, só que o peito dele aqui foi pintado de branco, clarinho, enquanto que do lado dele foi colocado um chumaço de algodão com a cor avermelhada. Isso foi introduzido num território de um outro macho, um território de um indivíduo vivo. Esse indivíduo aqui passa a atacar esse chumaço aqui, meio avermelhado, ignorando um bicho muito mais completo que está do lado dele, que tem cabeça, tem pata, tem olho, tem tudo. Ele é da espécie dele, mas ele ignora esse aqui e ataca esse chumaço avermelhado. Então, no caso aqui, a gente pode condensar, esse aqui é o exemplo do releaser, é o que é que tem um macho, um macho verdadeiro que vai induzir o comportamento de agressão? Um papo vermelho. E assim, a gente tem vários outros exemplos. Aqui também, um outro exemplo clássico foi a introdução de uma cabeça de um cocolídeo. No mundo natural, ninguém gosta de cocolídeos, nós sabemos disso. Não tem passarinho que simpatize com esse bicho. No caso aqui, basta a cabeça de um cocolídeo, aqui o pesquisador usava uma varetinha assim, uma cabecinha de cocolídeo, quando ele entrava dentro do território dos outros bichos, as outras aves passavam a atacar essa cabeça sem um corpo. Não conseguiam visualizar que aquilo ali, aqui o exemplo que eu dei para vocês, o estudo clássico foi feito com o Iteridio, Agelaia e Fenícios, onde botavam um espetinho aqui com um chumacinho de pena e a caldinha numa posição certa e os machos iam lá copular com esse pedacinho aqui de penas. Um outro exemplo clássico, se eu não me engano, é que foi o Tim Bergen que contou isso e talvez levou ele a pensar sobre esse assunto todo. ele foi nadar num riacho, alguma coisa assim, e aí, quando ele saiu, ele se vestiu, pegou o calção dele para torcer, para sacudir, e era um calção preto. Quando ele sacudiu o calção no ar, ele foi atacado por uns pássaros pretos. Aliás, o calção dele foi atacado. Então, ao mesmo tempo, se você colocar um filhote que não tem penas frente a... pode ser um filhote estranho, que talvez devesse ser atacado, que é um filhote não reconhecido, ele não é atacado por um adulto, por exemplo. Então, os relícios aqui são todos exemplos de coisas muito simples, estímulos muito simples, mas que podem levar a um comportamento que você imaginaria, nossa, um comportamento de agressão ou de copo, uma coisa mais complicada, é liberado por alguma coisa muito simples. E com base nisso, a gente vê, então, uma série de exemplos onde o relícios são necessários para que os indivíduos executem as coisas da forma correta. Aqui tem um exemplo de uma aranha, aranha-lobo. Os sinais de corte, eles se seguem numa sequência parecida com aquela história do peixe e, se forem interrompidos, eles têm que começar tudo de novo. E esses sinais de corte envolvem o macho levanta a pata, a fêmea levanta a pata, o macho levanta a outra pata, a fêmea levanta a outra pata e, assim, se segue numa sequência certinha. Se eles não fizerem isso, não vai ter cópula. Ou, se você interromper, eles vão ter que começar de novo. Aranhas também são muito boas para trabalhar com essas coisas. Tem um outro exemplo que eu acho bem interessante, que é nessa aranha aqui, que estica os cristatos, onde o macho, essas fêmeas tendem a ser muito agressivas, possivelmente canabalizam o macho. Se não reconhecerem esse macho como um parceiro para cópula e, sim, como uma presa, ele pode acabar com uma presa. E elas são bem maiores que os machos. E, como parte do ritual para o acasalamento, o macho tem que amarrar essas teias em volta da fêmea. Não que a fêmea não conseguisse arrancar essas teias todas e comer o macho ali na hora, acabou com ele. Mas, é certo que, se ele não fizer isso, isso vai acontecer, ele vai virar a presa da fêmea. Então, ele faz a corte direitinho, vai amarrando aqui os fiozinhos de cedo e a fêmea fala ah, sim, esse é o macho que eu vou cópular e não vou jantar. Então, faz parte. Outros exemplos aqui também de corte, nessa espécie também de aranha, Pisaura miraglis, o macho, para conseguir cópular com a fêmea, ele precisa dar para ela um presente nupcial. Então, ele arruma uma presazinha qualquer, embrulha essa presa com seda e leva lá para a fêmea o presentinho. também provavelmente não faz grandes diferenças. Tem muitos insetos e aranhas também, onde o tempo que a fêmea às vezes leva para consumir a presa, pode ser o tempo que o macho vai ter para rapidinho fazer a transferência de esperma. Sim, sim, exatamente, tem que seguir esse espaço. Se você deletar uma parte dessa sequência, as coisas não se desenvolvem da maneira que supostamente deveriam ser. Então, isso tudo, esses exemplos todos, eles propuseram, o Lorenz e o Tim Bergen, propuseram, então, que como são comportamentos desencadeados por estímulos muito simples e é uma coisa muito rápida e muito fechadinha, que esse sinal de estímulo, ele estimularia unidades especiais no sistema nervoso e que isso então desencadearia o padrão de ação fixa. Eles queriam mostrar de que não necessariamente esses estímulos iriam necessitar de transitar por todo o sistema nervoso central para desencadear esse comportamento. Seriam coisas eficientes e rápidas. e na época, é claro, isso aí foi uma proposta mais ou menos teórica, sem grandes consequências empíricas, mas que anos depois pesquisadores continuaram olhando para mostrar como é que seria. E as pesquisas neurológicas até de hoje em dia mostram que eles estavam corretos nesse sentido. E tem muitas respostas que ocorrem mediante um, digamos que um atalho neurológico. Então, por exemplo, o sistema nervoso de grilos ele produz uma resposta correta de canto, que é quando os machos rastam uma perna na outra, eles têm como se fosse um violinozinho ali que eles cantam. Mesmo quando você retira a parte sensorial do grilo, ele executa esse comportamento de canto. E eles chamaram isso de fitas de canto, que estariam localizadas nesse grupozinho de axioms umas poucas células nervosas. Então, essa resposta aí não necessitava, digamos, que esse estímulo chegasse ao cérebro para produzir essa resposta comportamental. Na verdade, era algo assim, também esquematizado aqui. O estímulo, então, fazia esse estímulo dos axioms, as células nervosas. Esses estímulos, eles eram transferidos até um gânglio torácico e depois, isso, então, gerava a resposta do movimento das pernas com as asas que produziam o canto. Então, quando você ouve o canto, você fala, nossa, que coisa mais complexa, modulada. Não, foi uma resposta ali que vai até um gânglio, o estímulo e já volta uma resposta. Então, assim, uma coisa bastante simplificada nesse sentido. Eles mostraram, inclusive, que mesmo retirando o cérebro desses indivíduos, eles conseguiam executar o canto com o estímulo correto. Então, mostrando que tem um bypass, digamos, do sistema nervoso central na resposta comportamental. Claro que isso aqui foi feito com grilos, tá, pessoal? Eu não estou sugerindo que todos os outros, se você retirar o cérebro de uma ave, qualquer que ele vai estar em resposta comportamental, que sejam todos os padrões de ação fixa, ocorram dessa forma. Isso aqui é um exemplo de um que foi estudado. Aí a gente pode se perguntar por quê, né? Então, eu mostrei isso aqui, essa categoria, mas aí a gente fala, nossa, mas que coisa, por quê? Por que isso, né? Por que que a evolução teria produzido esses tipos de comportamentos tão padronizados, canalizados, ritualizados, que não podem ser modificados, né? Ou seja, comportamentos que não precisam de uma grande contribuição ambiental. Por quê? Eles são muito importantes, ou seja, são importantes a ponto de que se o indivíduo não souber fazer a coisa certa na hora certa, ou ele morre, ou ele absolutamente vai deixar de reproduzir, né? Então, assim, a evolução, ela leva em consideração, entre aspas aqui, a seleção natural também, o custo-benefício. Qual é o custo desse comportamento ser mais complexo, precisar de um embasamento neurológico maior, e qual é o benefício disso tudo? Então, é isso, esse custo-benefício, que ao longo do tempo a seleção vai lapidar e produzir um sistema que funcione. Tá, então, essa primeira categoria, só fechando aqui, vamos falar da segunda categoria que o Alcock propôs, que é esse programa semi-restrito de desenvolvimento. Então, aqui ele está sugerindo que são comportamentos, né, aqui ele fala semi-restrito, então, a gente já pensa, ah, são comportamentos que têm uma base genética razoável, né, mas são comportamentos que só vão adquirir essas feições finais, mais completas, depois de alguma experiência que o indivíduo tem com o ambiente. Então, são comportamentos semi-prontos, né, que vão ser modulados. Vamos ver alguns exemplos disso. Canto territorial de aves, de modo geral, excluindo os cocolindos, tá, e alguns outros, só para deixar claro. Aqui são generalizações, a gente sempre vai encontrar exceções para quase tudo que a gente apresentar, tem exceções. Mas, de modo geral, o canto das aves é um comportamento, em inglês, a gente fala half-baked, né, semi-cozido, que ainda precisa de alguma coisa para ser finalizado. Aí, aquele exemplo que eu dei para vocês, do filhote que bica a ponta do adulto, aquele pontinho vermelho para que o adulto alimente ele, os pesquisadores mostraram que os filhotinhos recém-eclodidos, se você fizer um recorte de cartolina que parece remotamente com a cabeça de uma gaivota e você pinta um pontinho vermelho e apresenta aquilo para os filhotes, eles vão bicar aquele ponto vermelho. Mas, se eles estiverem sendo expostos aos adultos reais ali, eventualmente, eles vão rejeitar o seu recorte. Eles vão falar, ah, agora eu sei que isso aqui não é a cabeça da mamãe ou do papai e eles vão rejeitar. Então, esse comportamento, apesar de inicialmente ser quase completo com uma experiência adicional, o filhote rejeita réplicas de bico. Agora, ele só quer o bico de verdade. Então, outro exemplo de um comportamento que pode ser aperfeiçoado. A cópula de maníquil pode ser assim também? Porque os filhotinhos já têm o macho jovem. A primeira vez que ele põe a... Ele sabe que ele tem que fazer alguma coisa, mas exatamente ele não sabe o que é. A gente normalmente coloca os fêmeos maduros porque as fêmeas se posicionam, ajudam, até que ele aprenda. É, eu acho que você... Aí vai ter uma variação bastante grande de qual mamífero você está falando. Desde mamíferos... Cavalos, cães... Mamíferos que têm um sistema neurológico já mais complexo, etc., provavelmente, e que têm uma vida mais longa. Esses, possivelmente, já têm um aprendizado necessário para aperfeiçoar. Enquanto que outros, talvez, alguns roedores que vivem muito pouco tempo, aí, é, então, varia bastante. Nessa categoria aqui, tem uma, em particular, nessa categoria de comportamentos remirrestritos, algumas que eu quero chamar a atenção porque são mais conhecidas, já foram mais descritas, né? Tem uma chamada imprinting, que é bem interessante. Eu sempre tive um interesse grande por imprinting, mas o que é o imprinting? Impressão, mas no contexto biológico, o que é o imprinting? Eu acho que em português a gente fala imprinting do mesmo jeito, eu não conheço. O imprinting é uma categoria bem interessante de comportamento porque, na verdade, é uma forma de aprendizado, né? Mas é uma forma de aprendizado bem particular. O imprinting, ele ocorre de uma maneira muito rápida, então é um aprendizado rápido e é definitivo. Em geral, ele não se modifica mais ao longo da vida e ocorre somente no que a gente chama de um período crítico. Então, o imprinting é uma janelinha de oportunidade, de aprendizado. E o que acontece naquela janelinha é solidificado. é uma coisa muito louca, eu acho. Não é, mas você tem a socialização. Tem a ver com o período de socialização, é que está. É uma categoria de comportamentos aprendizados que está ligada a muita coisa subsequente, por isso a importância desse período. Então, isso aqui foi uma proposta do Conrad Lawrence em 1935. Ali, se vocês lerem um pouquinho da história de vida, da biografia do Tim Bergen e do Lawrence, vocês vão ver umas coisas bem interessantes. História de vida, eles viveram numa época muito conturbada, na Segunda Guerra Mundial. O Conrad Lawrence, por exemplo, foi membro do partido nazista, enquanto que o outro, Tim Bergen, se não me engano, foi preso, ele era, se não me engano, judeu, então, sim, muito conturbado. No entanto, eram amigos, depois, muito complicada a história de vida. Vale a pena dar uma olhada. Enfim, voltando aqui para a questão do Imprinting. Essa foi uma proposta do Lawrence, em 1935, e o Imprinting, aqui, como ele fala, muitas vezes é irreversível, uma vez acontecendo aquilo, o negócio é fixado e você não tem mais como modificar esse comportamento. Por que é importante o Imprinting, às vezes, qual é o meu interesse particular nisso daí? É porque o Imprinting tem consequências sociais bastante complicadas. Então, se você cria, por exemplo, filhotes em cativeiro, como a gente tende a fazer hoje em dia em programas de conservação, para manutenção, para reintroduzir esses filhotes mais tarde na vida adulta, na natureza, você pode ter problemas e consequências gravíssimos, porque o Imprinting é feito quando o filhote normalmente é clode, vai variar de espécie a espécie. Mas, se o Imprinting é feito de forma errada, esse aprendizado, o indivíduo não vai mais se adaptar à vida silvestre, para uma série de questões. Tem muitos exemplos, assim, por que o Imprinting é ligado, né, essa questão do Conrad Lawrence e mostra o que aconteceu. Ele fez alguns experimentos onde ele comparou um grupo de gansos, de filhotes de gansos que eclodiram com a mãe versus filhotes de gansos que eclodiram numa incubadora e que viram ele primeiro. Eu acho que provavelmente foi uma coisa acidental, inicialmente, e depois ele percebeu que ali tinha uma grande descoberta e começou a trabalhar com isso em experimentos. Tem até um filme que eu também recomendo se vocês tiverem acesso, aí não sei se o Netflix ou algum outro, mas é Fly Away Home, que chama. É um filme sobre uma história verídica, em português eu não sei o nome, voando para casa, sei lá, mas é Fly Away Home, né, que é uma história verídica de uma menininha canadense que tinha perdido a mãe, foi morar com o pai no Canadá e ela gostava muito de aves, aquele negócio pequena, a menina devia ter uns 12 anos, sei lá, uns 12 anos, e aí estavam fazendo umas reformas, tinha uma coisa perto da casa dela e uma ninhada, uma postura de ovos, de gansos, ficou sem a mãe. Ela catou aqueles ovos todos, levou para casa, botou numa gaveta, arrumou ali, ela incubou aqueles ovos. Bom, os filhotes eclodiram, e viram ela, e viram ela, ela era a mamãe daqueles filhotinhos dos ovos e passaram a segui-la, assim como esses aqui seguiam o pai. Passaram a seguir ela para cima e para baixo, para cima e para baixo, ela era a mãe daqueles filhotes. Chegou na época da migração e esses filhotes, assim, nessa espécie, em particular, de gansos, existe um aprendizado associado à migração. Então, ela começou a se preocupar junto com o pai, como é que esses filhotes iam saber para onde voar, porque normalmente os filhotes, um pouquinho maiores, eles já voam junto com os pais para as rotas de migração que é no sul da América do Norte. Então, o que eles fizeram? Olha, esse pai é louco, é porque não tinha uma mãe perto, tá? Ele era um piloto, um piloto amador desses de planador e tudo. Ele construiu um pequeno planador ultra leve para a filha, menina de 13 anos, com motor, com tudo, e em cima, eles pintaram esse ultra leve como se fosse um ganso, inclusive, tá? E aí foram os dois, a menina dirigindo aquele troço, pilotando, ele ensinou a menina a pilotar, ele e a menina foram pilotando do Canadá e os gansos atrás, tá? Seguindo eles, fizeram toda a pesquisa, que era o percurso desses gansos, e foram os dois, inclusive, virou uma coisa, uma reportagem, todo lugar onde eles pousavam já tinha um repórter para todo lado, filmando, e lá foi a menina e o pai levaram os gansos junto com os gansos que foram se agregando aquilo até o sul, lá dos Estados Unidos, até a Flórida, tá? Louquinhos, loucos, mas é uma história legal, vale a pena ver, mas é porque ela tinha perdido a mãe. O pai foi um troço deles, né? Enfim, a mãe deixava os gansos morrendo, Pelo amor de Deus, que se dane, né? Mas minha filha não. Enfim, consequências do imprinting, né? Esse aprendizado que se faz por esse curto espaço de tempo, então, por exemplo, algumas aves, dos 10 dias aos 17 dias pós-eclosão, cada espécie tem o seu período, sua janela de oportunidade para o imprinting acontecer. Nessa janela, o que que acontece? O indivíduo aprende a ter um vínculo social com aquela outra criatura que se mexia quando ele eclodiu, quando ele nasceu. geralmente, o vínculo social é feito com a mãe, que está ali na hora que o filhote eclode, né? E depois, é com essa mãe que ele aprende todos os comportamentos sociais que vão ser os corretos para ele desenvolver na vida adulta, para ele poder ter um contexto social. Então, no caso do Lundes, por exemplo, aqueles filhotes aprenderam que ele era o objeto de vínculo social deles. Então, quando eles amadureceram sexualmente na época da corte, eles pegavam comida para fazer a corte, mas faziam para ele ou faziam para outros adultos, outras pessoas, né? E tentavam enfiar a comida na orelha dele, que era o bico, sei lá o quê. Então, eles eram distorcidos completamente o comportamento de corte dele. Então, esse imprinting é responsável por esse vínculo. inclusive o reconhecimento da espécie correta para acasalar. Se aquela criatura que esse filhote viu foi um bípede, um gancinho, viu um bípede, um mamífero, ele vai tender a ter esses comportamentos direcionados, então, para um outro indivíduo de uma outra espécie. Ele procura também proteção com esse indivíduo com o qual ele fez esse vínculo social, vai buscar esse tipo de indivíduo também para proteção. Então, esse imprinting é um exemplo de categoria de comportamento que está nessa categoria maior chamado de semi-restrito, comportamento que ainda precisam de alguma experiência ambiental. Uma outra classe de comportamentos também que cai nessa grande categoria que eu acho muito interessante como exemplo é a aquisição de linguagem. e aqui eu estou falando de linguagem, os dois grandes exemplos mais conhecidos, mais trabalhados, são a linguagem de seres humanos, a nossa própria espécie, a linguagem de aves. E tem uma grande analogia entre aves e humanos nessa questão. Então, por exemplo, na nossa espécie, o ser humano, todas as línguas que são faladas ao redor do planeta se baseiam somente em cerca de 40 fonemas. Então, supostamente, a gente poderia, quando a gente nasce, logo de cá, um pouquinho depois, ir aprendendo e aprender todos os fonemas, todos os sons. Então, se vocês já viram, por exemplo, me lembro da amiga, um chinezinho, eu acho, da minha filha, que estava tentando mostrar para a gente como falar, não sei o que, eram umas três ou quatro palavras diferentes, mas que tinham absolutamente o mesmo som para a gente que estava escutando. Então, aí ela fala assim, bá, aí ela fala, bá, bá, e eu falo, mas é igual, não, claro que não, bá, bá, e assim, a gente não escutava a diferença desse fonema, tinha alguma coisa ali. Por exemplo, aqui vai um exemplo em português para inglês, eu que sou gringa, meio gringa, tudo, essa é uma particularidade quando brasileiros aprendem inglês, a diferença entre bit e bit. É difícil, não é? Então, assim, eu não sei se as pessoas não conseguem escutar a diferença bit e bit. Tem a diferença, não tem? Todo mundo escuta, mas é difícil, não é? Para fazer essa diferença. Então, são esses os fonemas. É a aquisição de fonemas na nossa própria espécie e a aquisição de sons, de sílabas para aves é um processo muito semelhante. para aves e para seres humanos. Eu vou mostrar para vocês aqui como são essas analogias. O que acontece e por que é um programa semi-restrito. Então, os paralelos que foram feitos, o estudo foi feito com a zonotrica leucófres e seres humanos. Então, tem uma série de coisas aqui, de características, que eles estudaram que mostraram o seguinte, o passarinho, mesmo que criado em cativeiro, em laboratório, quando é apresentado para ele sílabas específicas de canto, ele fica super esperto e ouve aquilo, começa a dar uns pulinhos, sabe? Você mede uma atividade maior. Isso, em seres humanos, é igual. Quando um bebezinho, e aí também fizeram experimentos, tá? Lá no hospital, com, né? Bota o nenenzinho, o nenenzinho isolado, as mães têm que concordar com isso. Mas, assim, o nenenzinho fica lá isolado, não ouviu nada ainda, talvez intra ou uterina, ele tenha escutado alguma coisa, mas eles fizeram uma medição muito interessante para ver como é que o bebezinho aprende fonemas. Então, o que eles faziam? Dão a chupeta para o bebê, a chupeta está ligada lá com um eletrodo, com não sei o quê, com uma máquina lá, que mostra o ritmo de sucção na chupeta, como um indicador de interesse do bebê. Aí, eles botam um fonema qualquer, né? É, sei lá, BÁ! Aí, o nenenzinho fica alucinado. chupeta, BÁ! Aí, repete, BÁ, BÁ! Aí, ele vai perder o interesse. Aí, começa um fonema diferente. Rir! Aí, o nenenzinho alucina de novo. Tá? Aí, vai decrescendo. Então, essa tensão específica a fonemas ou a sons é análoga nas duas espécies. Depois, outras coisas que eles mostraram, mais tarde, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas, Zonotrica leucófis. Essa atenção aos fonemas, ou seja, o aprendizado desses fonemas, ocorre somente num período crítico. Hoje em dia, a gente sabe que para espécies diferentes, esse período crítico de aprendizagem de fonemas vai variar. Às vezes, já é de 2 a 21 dias, às vezes, de 9 a 10, é bem curto, outras espécies é mais comprida. Na nossa espécie, nós também sabemos que isso é verdade. Então, se a gente aprender, a gente pode aprender, eu nem sei quantas línguas, mas muitas. Nós já tivemos também, essa amiguinha da minha filha, inicialmente, que foi, ela tinha um pai de uma nacionalidade, a mãe de outra nacionalidade, nasceu, nasceu, não sei lá onde, tinha uma babá de uma outra nacionalidade, veio para o Brasil. Ela falava umas 6 ou 7 línguas diferentes, essa criatura, tinha uns 7 anos, claro que falava, às vezes, uma língua, e a gente fica, bom, não sei qual é a língua que ela falou agora, mas ela sabia exatamente o que ela estava falando, e ela dominava essas línguas diferentes. Ela foi exposta a todas essas línguas, ou seja, esses fonemas diferentes, numa idade muito tenra. E como vocês todos sabem, se essa idade passar e a janela fechar, a gente fica lascado, que depois é um sofrimento para aprender outra língua. Oi. Oi. Eu já ouviu algum, a gente que você está falando, você, ou até, duas ou mais línguas, ou seja, não pode ser, pode não ser muito bom para você se envolver, mas ela só começa a misturar coisas, ela começa a falar metade de uma frase na língua, metade na outra, algumas palavras, e é isso, alguns especialistas falam que é melhor não, que é melhor o que uma língua para ter até os 6, 7 anos, depois você... Mas eu acho que essa é a opinião deles. Hum. É, eu sei como é que é. É assim, eu fui exposta dessa forma, eu sei bem como é que é isso, o problema é com os outros, não é com a gente. Eles têm problemas, entendeu? Assim, as minhas filhas também foram expostas a duas línguas simultaneamente, desde pequenininhas, e é isso que você está falando. O problema é que os especialistas, eles avaliam exatamente essa situação. poxa, a gente só entende metade do tempo com o que ela está falando, né? Realmente, a criança, inicialmente, ela escolhe a língua que parece mais apropriada naquele momento. Mas, na verdade, até hoje, na minha casa, a gente fala dessa forma, para o horror dos namorados, das minhas filhas, né? Porque eles vão para lá e a gente vai falando a palavra que encaixa melhor. É inglês, aqui a gente bota o inglês, quando é português, é português. E, é claro, é complicado, né, para os outros. Eu acho que não faz mal às crianças, mas eu posso também estar enganado. Futuros, né, pesquisas podem mostrar que tem um dano irreversível que acontece ali, não sei. Mas, a gente sabe o seguinte, que esse aprendizado fácil e a aquisição desses fonemas, se isso tem um dano subsequente, mais lá na frente ou não, eu acho que é menos estudado. Mas, que esse período crítico, ele se fecha também, se fecha no ser humano, por volta dos oito anos de idade. Claro que tem exceções, tem pessoas, né, geralmente espiões russos, que tem uma capacidade incrível de aprender linguagem até sempre, né, a gente sabe desses casos também. Mas, geralmente, com os oito anos, fica muito mais difícil de um aprendizado, né, que seja impossível, claro que é possível, só que com muito mais, é, mais sofrência. É, outra coisa interessante também, que passarinhos, inicialmente, quando aprendem um canto, eles têm um canto chamado desestruturado, não é um canto de um adulto, da espécie deles, e a gente sabe que na nossa espécie também, a gente chama de tati-bitati isso, né, inclusive aqueles pais mal informados, que acham engraçadinho, o que que os filhotes, o que que as crianças estão tentando fazer? Elas estão escutando os adultos para ir aperfeiçoando o tati-bitati, aí os adultos falam em tati-bitati também para elas, é fabuloso isso, né, em vez de criança aprender a linguagem, o adulto aprende o tati-bitati das crianças. A outra coisa interessante é que o passarinho, com esse canto desestruturado dele, para ele aperfeiçoar o canto eventualmente, ele tem que escutar ele próprio cantando, para ele acompanhar a desestrutura do canto dele, comparar isso com o canto mais perfeito que ele ouve dos adultos ao redor dele. E na nossa espécie idem, a gente sabe que o que a criança está fazendo, à medida que ela fala, ela escuta a linguagem ao redor e ela vai modificando. Então, quando ela fala plato, eu quero um plato, eventualmente fala um prato, prato, aí eventualmente ela fala prato em vez de plato. Tanto que é uma grande dificuldade para a gente falar que as pessoas são surdas mudas, elas não são, geralmente mudas também, elas são surdas e elas podem falar e muitas aprendem a falar, mas tem grande dificuldade porque elas não conseguem escutar o que elas próprias estão falando. O que mais? Vocês não sabiam, talvez, ou sabiam, não sei, mas passarinhos da mesma espécie também têm dialeto. Então, nós temos os passarinhos nordestinos, nós temos os passarinhos centrais, temos os passarinhos gaúchos, cada um tem o seu dialeto. E a gente tem, obviamente, a mesma coisa na nossa espécie. Então, uma aquisição local de linguagem com características regionais. E, finalmente, uma vez solidificado o canto, esses passarinhos cristalizam esse canto e dificilmente fazem modificações. Então, o canto fica fechadinho e resiste a modificações. E nós sabemos também que as modificações de linguagem na nossa espécie também são muito mais difíceis. Essa habilidade de fazer essas transformações também vai sendo fechada. A gente não consegue mais. Ainda com relação à linguagem, com relação à aquisição de linguagem, como que isso é feito, primeiro, é um processo automático. A gente sabe isso para todas as espécies. e nós que somos uma espécie com uma capacidade cognitiva tão grande, tão ligada a essa questão da linguagem, mais ainda na nossa espécie. Uma criança aprende a falar naturalmente. Você não precisa ficar ensinando tudo. O nosso cérebro, na verdade, ele é pré-programado para fazer esse aprendizado, inclusive para aplicar regras gramaticais. a gente sabe que nós fazemos essa aplicação de regras específicas automaticamente, inclusive. Então, uma pesquisadora uma vez percebeu uma dessas que teve criança, que fala uma língua e teve crianças num outro lugar. Ela era americana e morava no Chile. E a criança dela, obviamente, estava aprendendo espanhol junto com o inglês ali, pequenininha. E sem ter nenhuma ideia de gramática, ela perguntou para a mãe um dia, my dress plunged. Acho que plunged é do espanhol, só que ela aplicou a regra gramatical do inglês aqui no passado. Está passado o meu vestido? Só que, como ela pegou a palavra espanhol, ela aplicou a regra gramatical do inglês, não tem problema. Só tem problema para os outros, mas ela sabia o que ela estava falando. E a gente sabe hoje em dia que até surdos, mudos, que desenvolvem as linguagens simbólicas de gestos, eles desenvolveram essa linguagem aplicando os mesmos tipos de regras também. Então, mesmo em outros tipos de linguagem. Aí a gente pergunta, mas de onde que vem isso aqui? É um processo de aprendizado, mas por que é semirrestrito, ou seja, qual é o embasamento que a gente pode imaginar genético aqui que fecha esse sistema? E hoje em dia a gente sabe que a linguagem é uma coisa que a nossa linguagem é muito específica, e ela tem as suas raízes no desenvolvimento do próprio cérebro. Então, tem dois pesquisadores, dois grandes nomes que, claro, naquela época, se você descobrir alguma coisa, você era gratificado imediatamente com o nome de alguma parte da anatomia e ia levar seu nome, você ia ser imortalizado com uma parte dessa anatomia. O Pierre Paul Broca era um antropólogo e cirurgião, nessa época você podia ser um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Tá bom. E ele, então, tem uma área do cérebro chamada área de Broca, que é essa área aqui, e uma outra área que foi denominada área de Wernicke, pelo Karl Wernicke, que é uma outra área mais posterior aqui no cérebro, e essas duas áreas no cérebro, elas estão estritamente ligadas à fala, à produção e compreensão de linguagem na nossa espécie. nessa primeira área aqui, a área de Broca, se essa área for danificada, uma lesão, um acidente, algum outro tipo de lesão que possa acontecer, o indivíduo desenvolve o que a gente chama de afasia de Broca, porque é essa área que foi danificada. Então, esse indivíduo, ele tem dificuldade de expressar a linguagem falada, né? Ele entende tudo que os outros indivíduos falam com ele e ele consegue também entender a linguagem escrita, mas quando ele fala, é uma salada de palavras ali, não sai nada coerente, ninguém consegue entender ele. Ele, às vezes, acha que ele está falando normal, mas ninguém entende. E o outro, nessa outra área aqui, quando é danificada, é essa área aqui, é a afasia de Wernicke. Então, nesse caso aqui, o indivíduo tem dificuldade de entender a linguagem falada e escrita. ele fala, mas ele fala num ritmo, como se fosse uma fala normal, mas também não é compreensível, porque ele também não está entendendo nada que estão falando para ele. Então, são duas áreas absolutamente essenciais para o desenvolvimento de linguagem, da compreensão de linguagem, tanto falada quanto escrita, e pela fala propriamente, pela execução da fala. são as duas que eu acabei de falar, a área de Broca, que está com a fala danificada e sem ritmo normal, mas compreende linguagem e leitura. E a área de Wernicke, que é essa questão aqui do ritmo normal, mas a fala sai completamente embaralhada. Por isso, quando você olha essa questão da associação entre uma área específica que se desenvolveu no nosso cérebro, da nossa espécie, e a questão de produção de linguagem, é que tem algumas coisas que eu acho incompreensíveis. Por exemplo, isso, a quantidade de investimento de recursos de pesquisa que são gastos para ensinar a chimpanzé a entender alguma coisa ou a falar, ou seja lá o que for. Eu acho isso tão maluco, pessoal, que eu tinha que botar aqui. Tem uma quantidade de recursos, a mesma coisa com baleia e tudo. Toda espécie do planeta tem a sua própria linguagem que se desenvolveu em termos evolutivos dentro do contexto evolutivo para aquela espécie. Então, a gente tentar ensinar os chimpanzés a entender a nossa língua me parece uma coisa discrepante, mas é uma quantidade de recursos muito grande. Eu atribuo isso à nossa solidão. Você vai saber que não seria também uma história importante que a gente conseguir avançar um pouco mais na conversa? É, tem, sim, mas você pode entender a cognição de outros animais utilizando o contexto evolutivo deles, né? É assim, eu acho que você pode fazer isso. Agora, aqui, eu não entendo muito bem, talvez eu tivesse que conversar com um pesquisador que tenta fazer isso para entender a motivação disso daí. Porque é muito investimento, muito recurso para um ganho muito pouco. Ah, eu consegui ensinar o chimpanzé a entender 30 palavras faladas. Isso a gente sabe, se a gente tem um cachorro em casa, a gente ensina para ele. É, pois é, então, eu fico, e é muito recurso, entendeu? Eu acho que o meu problema é um pouco por aí, a quantidade de recurso que vai nisso é meio, isso é uma implicância minha. Então, finalmente, o terceiro contexto aqui, dentre essas categorias que o Alcock sugeriu, seria o terceiro programa, só que agora é um programa flexível de desenvolvimento, que seriam comportamentos altamente modificados, se baseiam no aprendizado, muita experiência. Aqui a gente tem uma série de comportamentos que são comportamentos condicionados, a gente executa aqueles comportamentos de tal forma, com tal repetição, que eles são meio que incorporados na vivência do indivíduo. A gente tem aqui uma série de comportamentos que a gente olha em volta e a gente fala nossa, onde é que, será que isso daí é do indivíduo mesmo? Mas muitas vezes é pela imitação, ou seja, é um comportamento aprendido muitas vezes por imitação. Esse tipo de comportamento quando a gente pensa de condicionamento que é um comportamento aprendido, você, quando você fala vou condicionar o meu cachorro a, sei lá, a não subir no sofá, eu vou condicionar meus filhos a, sei lá, o quê, né? Você está falando de, você vai ensinar aquele comportamento uma associação tão forte que aquele comportamento vai se tornar meio intrínseco, mas é um comportamento aprendido. Não há dúvida? Nada, mas você fala como um comportamento de ser retrato ou um comportamento de ser retrato? Totalmente, aqui a gente está falando de comportamento que necessitam, inclusive, de uma capacidade de aprendizado. Muito difícil, quer ver um exemplo de um comportamento que você pode tentar, quem tiver um cachorro, na verdade eu acabo testando algumas dessas coisas, né? Com os cachorros, quando minhas filhas eram pequenininhas eu às vezes experimentava para ver com elas como é que funcionava e, mas, por exemplo, você pega um cachorro com uma correia comprida e você está andando com o cachorro e tem um poste aqui e você vai para um lado e o cachorro vai para o outro. Ele vai tentar continuar puxando, 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 mas ele não vai voltar para cá. Ele pode, ele não, parece que ele não enxerga que tem é essa tira aqui que está prendendo ele no poste. Aí você fala, nossa, mas cachorro puro sou, né? Como que pode? Mas, se você pegar um esquilo, esquilo, que não é aqueles esquilos arbóreos americanos, você fizer mesmo experimento com ele, ele vai voltar, aí ele vai dar a volta no poste. Aí você tem que se perguntar, por quê? Fazer uma, parei, uma tira toda e dar uma volta no poste. Você ensinou? Você aprendeu. Não, pois é, mas assim, não é uma coisa espontânea, tá? Então, mas você vai, ele espera, 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 puxa, ele aprende, mas não é uma coisa espontânea, já o esquilo rapidinho, ele faz a volta. E isso tem a ver com o contexto ecológico, né? O esquilo, ele está, é um mundo tridimensional, onde ele percorre galhos, ele vai, ele volta, então cachorro não, é um bidimensional, ele está acostumado a ir na frente, por que ele tem que ficar voltando, indo, voltando, indo para experimentar? Não. Então, quando a gente vê comportamentos, especialmente comportamentos aprendidos, a gente tem que tentar lembrar que existe um contexto evolutivo e ecológico para o que o indivíduo tem facilidade para aprender ou tem mesmo capacidade de aprender. Então, o grande pai dessa área aqui, que tem um pouquinho de conflito, às vezes, com a maneira mais evolutiva de enxergar comportamento, é o Skinner. O Skinner era da área da psicologia e a psicologia, em grande parte, eles trabalham com animais, menos, digamos, animais, uma diversidade menor de espécies, então, às vezes, são pombos, ratos, etc., e muito ser humano. Então, é claro que a visão é de que a flexibilidade comportamental existe e é grande, você pode treinar o indivíduo a fazer praticamente qualquer coisa. Então, se você tem uma caixinha de skinner, você bota o ratinho dentro, você tem uma recompensa, ou então, uma punição, um choque como punição, às vezes, uma comida como recompensa, você treina o ratinho a fazer um monte de coisas. E aí, você vai ficar mesmo com a cabeça, uau, você pode treinar, o bicho vai fazer qualquer coisa, ele faz o que você quiser, se você der a recompensa certa ou a punição certa. Quem tem filho sabe que isso não é verdade. Quem tem filho aqui? Tem gente que tem filho, olha, também serve. Então, a gente tenta condicionar um monte de coisa, mas, às vezes, não funciona. Mas, de qualquer maneira, essa escola skinneriana, eles têm uma visão de que o controle do comportamento é relativamente simples frente a estímulos e punição. é que você pode ter uma meta de um comportamento que você quer ensinar para o bicho que você, recompensando, sequencialmente, você vai chegar lá. Ou, então, você punindo, você vai chegar a um resultado qualquer. Eu acho que, de modo geral, essa visão, se bem que, hoje em dia, está tendo uma interação maior, especialmente no primeiro mundo, aqui no Brasil, essa visão ainda está muito incipiente, digamos, se bem que tem escolas, hoje em dia, de psicobiologia, até no Brasil, que têm uma visão de que o comportamento humano, inclusive, tem uma base biológica. Porque quem trabalha com comportamento da perspectiva evolutiva não acha que comportamento é assim tão maleável, tem limites para essa maleabilidade. Mas, quando a gente olha alguns exemplos, a gente fala, nossa, mas é muito maleável. Dá para fazer quase qualquer coisa. A gente pode ir em um circo, você vai ver um tigre obedecendo alguém com um chicote, pulando por uns círculos lá de fogo, você vai ver, sei lá, ursos andando de bicicleta, ou outro animal ali equilibrando em cima de uma bola. Obviamente, tudo aquilo foi treinado para chegar naquele ponto. Então, você pode modificar um comportamento de um urso para ele ir na de bicicleta. Então, uau, tudo é possível. Na nossa espécie, então, mais ainda. A gente sabe que com o treino a gente pode, inclusive, controlar o ritmo cardíaco da gente. Poxa, podemos fazer tudo. Ou não? Então, eu sou do não. Eu acho que nem sempre tudo é modificável frente ao treinamento, ao aprendizado, nem fácil e nem evolutivamente possível, às vezes, você ensinar certas coisas. Eu vou dar só alguns exemplos aqui para vocês sobre isso. Só para concretizar essa ideia de que nós temos limites evolutivos ao que um animal pode aprender a fazer em termos comportamentais. Então, eu vou dar um experimento, um resultado de um experimento que foi feito com ratos mostrando a velocidade de curva, de aprendizado e certos comportamentos. Os pesquisadores aqui estavam treinando esses ratos a executarem três tipos de movimentos diferentes. Correr. Todo rato sabe correr. Então, nós não estamos pedindo nada para o rato que ele não saiba fazer na natureza, né? Todo ratinho sabe correr. Outro comportamento que eles queriam que o ratinho fizesse aqui era em resposta a um sinal luminoso. Então, eles estavam treinando o ratinho quando esse sinal luminoso ocorresse, o ratinho tinha que correr ou então ele tinha que virar, virar para um lado, virar para o outro lado, tá? E depois, também, o terceiro comportamento era o ratinho se levantar nas patinhas traseiras. Todos os três comportamentos são comportamentos que na natureza o ratinho faz. Ele corre, ele olha para um lado, ele olha para o outro, ele levanta nas patinhas traseiras. Então, os pesquisadores não estavam pedindo para o ratinho voar, tá? Então, o que que aconteceu aqui, né? Eles estavam treinando os animais com choques, então, quando o animal executava corretamente esse comportamento, ele não era punido com choques. Se ele fizesse a coisa errada ali, ele levava um choquinho. Pois bem, eis os resultados aqui. Isso aqui são as curvas de aprendizado, né? No eixo X, os blocos de 10 tentativas e aqui a taxa, a percentual de tentativas que o indivíduo fez o comportamento correto ao qual ele estava sendo treinado. Então, essa aqui é a curva de aprendizado para o indivíduo correr quando ele visse o sinal luminoso. Então, primeiro bloco de 10 tentativas, pouco mais de 80%, segundo bloco um pouco mais de 80%, depois deu um pulo aqui, foi lá para cento e tantos por cento, etc. Correndo. O que está acontecendo aqui? Ele está aprendendo? Ele está. Ele está. Se você for ver essa curva, ele está aprendendo. Ele está aprendendo a evitar o choque. Quando ele vê a luz, ele começa a correr. Ele está aprendendo o comportamento correto. Ele está aprendendo a evitar. Associar. Ele está aprendendo a associar que quando ele não faz aquilo, ele vai levar um choque. Então, o aprendizado aqui é na base da associação, que é um tipo, a associação é um tipo de aprendizado. Bom, aqui também, olha só, essa curva aqui também foi o bichinho que foi aprendendo que se ele não virar para um lado, não virar para o outro, não fizer aquele negócio ali, ele vai levar um choque. Então, ele está melhorando. No entanto, quando você olha a terceira curva dele levantar nas patas traseiras, o negócio degringolou. Tá? É... ele só piorava, tá? Então, ele aprendeu esses dois comportamentos e não aprendeu essa questão de levantar nas patinhas traseiras. assim, então. Como é que você vai explicar esse resultado? O que que aconteceu? O que que aconteceu? Essa foi uma explicação que eles deram. Acho que os dois primeiros comportamentos estão mais relacionados ao comportamento natural do rato quando ele é de estresse. tá vendo? Então, pensa só, o bicho na natureza, o ratinho, o choque é uma coisa física, é uma coisa desagradável, física. Isso na natureza está associado a que tipo de coisa desagradável que pode acontecer com ele? Predação. O predador pode lhe dar uma boa mordida. Ou seja, ele associa dor, predador, dor, coisas ruins na natureza. Se ele vê um predador, o que que ele faz? Ele foge. Isso. Mas eles estavam vendo aqui, o que eles queriam ver era exatamente isso. Será que ele aprende a associar todos esses comportamentos naturais a um tipo específico de estímulo? Então, na natureza, o que acontece? Esse bicho, quando tem um estímulo ruim que é um predador, ele não vai ficar lá plantado que nem um idiota de patinha pro ar. aí é que ele vai ter uma recompensa bem ruim na natureza. Vai ser papado ali rapidinho pelo predador. Quando ele vê um predador, ele tem que correr, ou então ele tem que olhar para os lados para ver para onde ele vai. Então, nesse contexto, esses estímulos aí funcionam porque tem uma ligação com um comportamento que naturalmente ele executaria com esse tipo de estímulo. Então, não adianta você tentar ensinar ele uma coisa que apesar dele saber como fazer, evolutivamente não é resposta natural ao estímulo de dor. Deixa eu mostrar para vocês, então, outro exemplo disso. Então, esse tipo de entendimento dessa questão de aprendizado, o contexto do aprendizado, levou, digamos, que é um consenso, pelo menos entre ecólogos comportamentais que trabalham com a evolução do comportamento, que existem essas restrições evolutivas para o processo de aprendizado, ou seja, você não consegue ensinar tudo para todos, em termos de espécies diferentes que evoluíram em contextos diferentes. Ou seja, a gente está pensando que essas associações são mais fáceis de serem estabelecidas quando elas são biologicamente significativas nas condições naturais que aquela espécie evoluiu naquelas condições. Então, ela evoluiu, inclusive, a capacidade de aprender certas coisas melhor do que outras. Então, no laboratório, o aprendizado, se você direcionar para esse lado, você vai conseguir estabelecer essas associações. Mas, se você tentar fazer outras coisas diferentes, muitas vezes, você vai ser frustrado nessa sua tentativa de ensinar alguma coisa. Vamos ver um outro exemplo aqui. com ratinhos também que mostrou mais ou menos esse tipo de coisa. Agora, com um outro tipo de estímulo. Então, em ratinho de laboratório, é fácil você estabelecer uma associação entre um alimento e náuseas. Você consegue fazer isso basicamente dando um alimento para um ratinho e depois submetendo ele a uma sessão de raio-x. Ele aí passa mal e aí ele faz essa associação, estabelece uma associação. Eu comi esse alimento, estou passando mal agora, ele passa, então, a evitar aquele alimento. Então, isso na natureza, a gente sabe que o animal, quando ele come alguma coisa que está estragada, que não sei o que, ele passa mal, ele evita aquele negócio. Então, a associação é feita entre passar mal, assim como as minhas caipirinhas, passar mal e aversão ao alimento. Bom, eles usaram isso daí para mostrar o seguinte, que esse tipo de associação não acontece em qualquer situação. Então, o que eles fizeram? Isso aqui foi um aprendizado, então, por associação, onde eles criaram duas categorias de estímulo, aqui, doce, o que eles queriam fazer é dar um estímulo para o animal se comportar de uma certa forma, no caso aqui, era, a consequência seria o indivíduo estabelecer uma associação de aversão por aquilo. Mas eles criaram um estímulo de doce e o outro estímulo era um barulho, era um clique muito alto. E aí, eles tinham duas consequências, duas categorias de consequências para esses dois estímulos. Náuseas, então, eles faziam isso com o raio-x, tá? Ou então, dor, eles submetiam o animal a um choque. Então, o que eles viram aqui? que com relação ao doce, eles conseguiram estabelecer essa relação aqui. Então, o animal fazia essa associação, ele adquire uma aversão ao doce quando você faz essa associação com a questão de náusea. Mas o animal não estabelece essa associação se você usar dor. Então, se você der um alimento para o animal e dali a cinco minutos você der um choque nele, ele não consegue, esses ratinhos não conseguiam estabelecer essa associação, eles continuavam comendo doce, tá? Não faziam a associação, não evitavam o doce. E ao contrário, com relação ao barulho, ao clique, quando o animal era submetido ao clique e depois tentava se estabelecer essa associação causando náuseas, ele, quando ele ouvia o clique, ele continuava na boa vida dele ali sem o menor problema, parece que ele não reagia sabendo que ele ia passar mal depois. No entanto, se você estabelecesse essa associação com o clique, mas você desse um choque nele, quando ele ouvia o clique, ele ficava louquinho, olhando para um lado, olhando para o outro, correndo, tentando evitar a dor. Então, pergunta aqui novamente, o que está acontecendo então aqui? por que o animal consegue estabelecer certos tipos de associação e não outros? Então, novamente aqui, o que os pesquisadores demonstraram é que as associações se formam num contexto que faça sentido? O doce aqui, como é que, em termos evolutivos, comer alguma coisa estaria associado a levar um choque? Em que mundo seria isso? Não é um mundo em que aquela espécie evoluiu. E, da mesma forma, um barulho aqui, quantos de vocês, ao ouvirem o relâmpago, depois vão, sei lá, achar que isso está associado a um enjoo no estômago, alguma coisa assim, essas relações não acontecem evolutivamente falando. Então, você estabelecer isso por aprendizado e associação é um tipo de aprendizado, na natureza, fazendo esse tipo de experimento é bem difícil. quanto tempo depois que não usou a situação? Nesse caso, aqui era de 5 a 7 minutos. Mas, se fosse um choque, imediatamente ele pegar, o doce, não conseguia. Talvez, sim, aí teria que fazer, para ver qual é o tempo de associação necessário para acontecer aquele negócio. Só que eles mantiveram o mesmo tempo e mostraram que em duas categorias diferentes, se mantendo o tempo, eles conseguiram fazer essa associação. Então, assim, são elementos como esse que mostram que esse aprendizado, essas associações, às vezes, são aprendidas somente naquele contexto que seria necessário para o animal. Então, rapidamente agora, a pessoa tinha ação 10 para meio dia, na segunda parte da aula eu vou ser bem mais rápido, a gente vai acabar um pouco mais cedo, mas nessa aula, então, eu mostrei aqui para vocês essa série de questões, dicotomia comportamental, instinto e aprendizado, essas categorias mais flexíveis, digamos, aqui para classificar comportamento, falei do padrão de ação fixo, em printing, esses três pesquisadores, cujos nomes eu espero que vocês lembrem, e o contexto evolutivo para a aprendizagem. Pergunta, sim? Eu queria saber se esses limites evolutivos, que são fortes, as condições matriais, eles também estão ficando para o seu humano também? Com certeza, com certeza, nós vamos chegar lá no ser humano. Nós temos limites muito mais flexíveis, muito mais abrangentes, capacidade cognitiva, quanto maior a capacidade cognitiva, maior a possibilidade de modificação comportamental. ok? E por último, só para vocês não irem embora sem a mensagem do dia, tá? Sim, perdemos, perdemos uma grande mente. Tá? Oi! Tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto